Música Pois se o cantor das mensagens sertanejas Vozes da seca e a bezerra do sertão Mas o poeta pela sensibilidade Canta a falta e a saudade Do grande rei do Baião Mas o poeta pela sensibilidade Canta a falta e a saudade Do grande rei do Baião Música Música Manda carulha não fulora na seca Do voazeiro resta sombra nos currais Tudo é mais triste depois que o lua partiu Sabia eu dou vicio Não vem cá nem canta mais Tudo é mais triste depois que o lua partiu Sabia eu dou vicio Não vem cá nem canta mais Música Que é do Baião tendo o seu trono vazio Esperando ano desafio O difícil sucessor Que é do Baião tendo o seu trono vazio Esperando ano desafio O difícil sucessor Que é do Baião tendo o seu trono vazio Oh Gonzagão Oh Gonzagão Pouco teu acervo musical Batimônio cultural Do Nordeste Brasileiro Essa é a nossa homenagem Ao imortal rei do Baião Luí Lua Gonzaga O nosso eterno rei Oh Gonzagão Tu partiste mais teu nome É desafio até pra milênio inteiro Fica no povo teu acervo musical Patrimônio cultural Do Nordeste Brasileiro Fica no povo teu acervo musical Patrimônio cultural Do Nordeste Brasileiro Música Música Marieta Mulata Sabia ler Queria aprender Eu fui ensinar Ninguém imagina O trabalho que deu A Mulata aprendeu Só a sua letra E querê oró Beijo, tojó, neaná Deu, boqueu e quinha ganhá E querê oró Beijo, tojó, neaná Deu, boqueu e quinha ganhá Mas a Marieta Mulata Formosa Ficou vaidosa Logo ao sol letra Da gosta mulata Tão desinibida Já muito sabida Só quer me ensinar Que querê oró Beijo, tojó, neaná Deu, boqueu e quinha ganhá Que querê oró Beijo, tojó, neaná Deu, boqueu e quinha ganhá Música Música Só isso a Mulata Aprendeu de cor Só conhece o ó Não sabe doar Mas esse seu brilho Deu, boqueu e quinha ganhá E a vida da negra É a sol letra Música 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 Música